Canal Dubro Imitando apresenta O Red Bull deu asas, que o São Paulo voltar pra casa Esse vídeo é patrocinado por Efeito 4 Dígitos Seu sonho era trabalhar com algo que te diverte, tipo a internet? Se é isso que você quer, vou te ajudar a realizar esse sonho hoje mesmo Aprenda um sistema de geração de lucro pela internet capaz de te render de mil a nove mil reais por semana, mesmo sendo iniciante Ficou interessado? Clique no link da descrição e comece a lucrar agora! Ninguém entende esse São Paulo Ah, Xitá com pena por quê? Pena nada, achei foi pouco a pena que levou E a sua começou cedo O RB aproveitou o erro da zaga chibata e botou pra dentro, 1x0 E foi um erro chibata mesmo, Xicó Depois disso o tricolor ficou tontinho e se perdeu no jogo Se perdeu tanto que o jogador do Red Bull tomou o Red Bull e meteu a carreira pra fazer 2x0 Bonita foi a trombada do zagueiro com o goleiro Aí o São Paulo deu uma de golfinho Apareceu e fez uma graça E o gol foi dele, o Gustavo Lima do Morumbi Mas como a alegria de São Paulino durar pouco, moleira na bola e 3x0 Braga Volpe ficou areado com essa, nem se mexeu Aí o São Paulo conseguiu uma jogada massa, mas sabe o que aconteceu? Impedimento Essa jogada foi bem duvidosa, Xicó Mas o Vá entrou em ação e confirmou o impedimento Mas tava mesmo, João A apendicite do atacante latejou bem na hora do lançamento Deixando ele em posição irregular Vou chamar Vincentão, que ele resolve já já o problema dele Postraga, que eu tô doidinho pra enfiar a faca no murcho Aí vem de novo o velho deitado Quem não faz, leva a pia Virou passeio! 4x1 Red Bull Essa hora o tricolor já tava mais encolhido que tripa na brasa Ei, Laiá E você acha que o RB recuou? Foi pra cima, queria mais, João Foi mesmo, Xicó E se não fosse o goleiro e a trave A leruada tinha sido pior Você só sabe jogar baralho Ô, Tietchan Vou te dar um Hadouken Choriuk E ele ficou tão perturbado com o que Diniz falou Que ele acabou dando Choriuk no adversário e foi expulso Eu já tô com pena das orelhas dele no vestiário Mas mesmo com um a menos, o tricolosinho diminuiu a vergonha 4x2 Isso porque o goleiro escorregou Ah, depois de uma peia dessa, só tomando um Red Bull pra se levantar Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com a galera E aí E aí